Música Tomou posse nesta manhã na Câmara Municipal de Ipirapora a vereadora Carla Valéria, que foi recebida pelos seus colegas de bancada. O presidente da Câmara, Neivaldo Pereira, falou sobre os trabalhos realizados pela nova vereadora na área de assistência social. Veja na matéria. Hoje pela manhã no gabinete do presidente da Câmara dos Vereadores de Ipirapora, Neivaldo Pereira, aconteceu a posse da nova vereadora municipal Carla Valéria. Foi seguido o protocolo de sempre, onde o vereador deu as boas-vindas à nova vereadora, passou algumas orientações e na ocasião Carla Valéria fez o juramento de fazer jus à confiança que a população depositou nela. Estamos aqui nesta manhã, de quarta-feira, dando posse à suplente vereadora Carla Valéria, que vem aqui a esta casa substituir o vereador Keke Viana, que foi convocado pelo prefeito para assumir a secretaria da família. O presidente destacou os trabalhos já realizados pela nova vereadora e afirma que Carla Valéria somará muito com a casa legislativa. Carla Valéria, nós já temos aqui o espaço, a liberdade, o convívio. Tenho certeza que, vindo a esta casa legislativa, ela vai representar muito bem a população piraporense, uma vez pela experiência que a Carla Valéria já tem, junto à secretaria da família, até mesmo a oportunidade, quando nós, eu também como secretário de ação social, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Então, tenho certeza que ela vai vir aqui, que é certeza de representar a população de Pirapora. Para a nova vereadora, é um dia muito especial, dia de lembrar e trabalhar agora pela população, um trabalho que ela já desenvolve no município. Hoje é um dia realmente especial, porque é a oportunidade de eu estar aqui na Câmara Municipal, fazendo jus à confiança aos votos que os eleitores de Pirapora me deram, e também ao apoio que a população me ofertou ao longo desses anos. Será uma oportunidade de um grande crescimento profissional para mim, onde eu terei a oportunidade também de desempenhar com dedicação, com zelo e com responsabilidade, principalmente, as funções que são inerentes à minha função de vereador. Ela afirmou que continuará realizando os trabalhos já desenvolvidos por ela. Durante seu mandato, que está na metade, será focalizado na assistência social de Pirapora. Ela também já tem algumas ideias em mente. Pela caminhada, pela trajetória junto à população de Pirapora, a gente tem realmente alguns desejos de fortalecer, inclusive, algumas instituições de Pirapora, e também alguns projetos de leis inerentes, principalmente, a principal bandeira que eu carrego durante todos esses anos, que é a assistência social. Para que a assistência social realmente se efetive no município, é preciso que as políticas públicas de educação, de saúde, de cultura, de esporte, todas as demais políticas públicas se efetivem. Então, é aqui que eu vou ter a oportunidade de propor algumas ações por meio de requerimentos e projetos de leis, para que Pirapora continue no seu desenvolvimento social. Carla Valéria também deixou um recado para a população de Pirapora. Para ela, é um momento de agradecimento. Esse momento é um momento de agradecer, de agradecer pela oportunidade na gestão municipal, de agradecer a receptividade que eu tive aqui na Câmara Municipal, e continuar colocando à disposição da população de Pirapora, continuo servidora do município de Pirapora, e estarei atuando em continuidade ao trabalho no SEAD, no Centro de Acolhimento de Álcool e Droga, e aqui na Câmara Municipal. Estou à disposição da comunidade, e a minha palavra é muito obrigada a todos e pela confiança. A Câmara Municipal